Santo Atanásio Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, em 296. No ano 325, deu-se o primeiro concílio ecumênico em Nicéia, que definiu a doutrina autêntica contra a heresia tão capciosa dos arianos, a qual fazia de Jesus uma criatura inferior a Deus Pai. Atanásio participou do concílio na qualidade de assessor do seu bispo, embora fosse somente diácono na época. O arianismo foi condenado e deu-se a definição solene do credo, a qual nós rezamos até hoje. A atuação de Atanásio foi primorosa tanto pela lucidez de sua doutrina quanto pela argumentação bíblica apresentada. Os erros dos arianos foram por ele refutados com tanto brilho, clareza e evidência que causou admiração a todos. Atanásio foi o sucessor do bispo de Alexandria, embora tivesse apenas 31 anos, e dirigiu a igreja de Alexandria por 46 anos, período de muito sofrimento e perseguição. Os arianos não lhe deram descanso, e com o apoio do imperador, espalharam muitas calúnias contra Atanásio, que por cinco vezes teve que fugir de sua sede episcopal. Refugiava-se no deserto onde conheceu e conviveu com o grande Santo Antão. Durante cinco anos ficou lá escondido, saindo somente à noite para dirigir sua igreja e consolar seus fiéis. Atanásio foi firme e inquebrantável com seus numerosos escritos, Manteve viva a fé no Verbo encarnado. Faleceu reconhecido por toda a igreja com 77 anos, e como reconhecimento de seu trabalho, fidelidade e fundamentais obras para a Santa Igreja, foi declarado doutor da igreja. Santo Atanásio, rogai por nós! Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se, e clique também no sininho, assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo, dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho